Hey! Fala galera, eu sou o Dredd, eu ajudo você a construir um corpo atlético e uma mente resiliente, treinando em até 45 minutos por dia, sem depender de academia. E esse é o quadro Pergunte ao Dredd, aonde eu vou sentar aqui com você as quintas-feiras e vou responder a sua pergunta, vou responder a pergunta da minha audiência e também dos meus alunos, beleza? A pergunta de hoje é essa aqui, Dredd, como eu faço para criar uma rotina de treinos? Geralmente as pessoas que tem essa dúvida, elas tentam começar a treinar e param, elas ficam oscilando entre treino para, treino para, não consegue manter uma consistência de treinos por muito tempo. Ou a pessoa nem começa, ela treinou um tempo ou está sedentária há muito tempo e aí ela nem começa a treinar, não consegue começar. Se esse é o seu caso, vem aqui comigo nesse vídeo, já curte esse vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito, beleza? Vamos lá! Primeira coisa que a gente tem que entender, teve um estudo feito numa universidade do Rio de Janeiro com uma universidade no Canadá e esse estudo acompanhou uma academia, academia convencional de musculação lá no Rio de Janeiro por 10 anos e eles chegaram a um número impressionante de que apenas 5% das pessoas que frequentaram a academia ao longo de um ano conseguem completar um ano treinando. Vou falar de novo que isso é impactante, né? Um número grande. Apenas 5% das pessoas que frequentaram a academia naqueles 10 anos conseguem completar um ano de treino. E aqui eu vou compartilhar com vocês agora quais são os principais erros que te fazem desistir, parar de treinar e depois eu vou compartilhar com vocês quais são os 3 passos que você deve seguir para conseguir criar essa rotina de treino. O primeiro erro é, anota aí, tá? Deixar o treino por último. Muita gente começa esse erro, geralmente a pessoa quer tentar se exercitar e geralmente essa pessoa tem dificuldade de acordar cedo. E aí ela fala, ah não, de manhã eu prefiro dormir mais ou eu prefiro manter minha rotininha de manhã aqui e devagar e eu vou deixar para treinar à noite. Só que o que acontece? A vida acontece, né? E até chegar à noite, quantas coisas não podem acontecer, quantos imprevistos não podem acontecer e geralmente acontece. Você tem uma demanda maior no trabalho, seu filho fica doente, ou você precisa buscá-lo na escola, ou você precisa fazer alguma outra coisa. E o treino, pelo fato de não estar incorporado na sua vida ainda e não ser uma coisa importante para você, você precisa se acostumar com essa ideia, tá? Se eu fosse importante, você faria. Talvez você não acredita ainda que o treino é importante para você e a gente vai te ajudar nisso aqui. Então, o maior erro que as pessoas cometem é deixar o treino por último. Ah, gente, não é uma regra isso. Tem gente que deixa o treino para treinar à noite e consegue ir. Mas a grande maioria das pessoas vai colocar coisas no lugar do treino e vai acabar não treinando. Deixa aqui nos comentários se isso já aconteceu com você. Então, esse é o primeiro grande erro. O segundo grande erro é você não organizar o dia. E o que é organizar o dia? É você ter claro, não precisa ser horário certinho. Se você quiser colocar horário nas coisas e conseguir, ótimo. A minha dica é sempre deixar uma janela para o imprevisto. Mas é colocar uma hierarquia, uma ordem das coisas. Ó, eu começo o meu dia, eu faço isso, depois eu faço isso, depois tem isso para fazer e depois tem isso para fazer. Se você não tem o mínimo de organização no seu dia, vai passar o horário e aí, putz, eu não treinei hoje, não vai dar, surgiu coisa. Então, os imprevistos, eles dominam a vida dos desorganizados. Anota essa frase. Os imprevistos dominam a vida dos desorganizados. Até travou. Eu, abrindo o kimono para vocês, não sou o maior exemplo de organização. Mas eu tenho os pilares essenciais da minha vida, que eu posso compartilhar com você. O Dredd, ele dá aula, ele dá mentorias, ele estuda, ele conversa com novos clientes, conversa com os clientes dele para entender e treina. E fico com a minha família e com os meus filhos, claro. Meu filho está aqui assistindo esse vídeo, que legal. Então, esses são os pilares, as coisas essenciais na minha vida. Você precisa ter o mínimo de organização para saber quais são as atividades essenciais do seu dia. Tá bom? Erro número 3. Ser 8 ou 80. Eu já conversei com várias pessoas. E o que eu entendo? A maioria das pessoas, na cabeça delas, tem uma forma só de treinar. A última conversa que eu tive, eu estava no Uber. E aí, eu estava gravando stories. E aí, o Uber falou, ah, que legal, você trabalha com treino? Ele trabalha. Ele, cara, eu preciso voltar a treinar, mas eu não consigo. O meu trabalho me ocupa muito. Olha a pergunta que eu fiz para ele. Quanto tempo você acha que precisa para treinar? Aí, ele fala, no mínimo, uma hora. Aí, olha só. Vem comigo aqui. Na cabeça dele, qualquer coisa diferente de uma hora não serve. Não funciona. E como ele não tem uma hora para treinar, ele acaba não fazendo. Mas, os meus alunos sabem disso. E, cara, dá para a gente fazer muita coisa em 30 minutos, 45 minutos, que é o tempo máximo que dura o meu atendimento. Os meus treinos duram, no máximo, 45 minutos. Então, a gente precisa deixar de ser 8,80. Você precisa ter cartas na manga, você precisa ter conhecimento e acompanhamento para saber, cara, eu costumo treinar 45 minutos, mas, dread, hoje eu só tenho 10 minutos. Dá para treinar? Óbvio que dá. Então, esses três erros estão travando com que você crie uma rotina de treino. Recapitulando. Primeiro, deixar o treino por último. Segundo, não organizar o seu dia. E terceiro, ser 8,80. Ou eu faço assim, ou eu não faço. Tá bom? E aí, eu vou compartilhar aqui com vocês agora quais são os três pilares para você construir essa rotina de treino. Beleza? Vem comigo. Pilar número 1. Aceitar é estabelecer um limite entre o aceitável e o mundo ideal. O que é isso? Isso aqui, gente, salva muita gente, tá bom? Você precisa estabelecer para você o que é aceitável. Por exemplo, no pior dia, naquele dia que seria impossível treinar, o que você pode fazer? Eu, por exemplo, no pior dia, no dia mais difícil, que não vou conseguir treinar, por exemplo, eu tô num evento, dando uma palestra, alguma coisa que me suga muito, eu faço um tabata e dura 4 minutos. É um protocolo de treino, de HIIT, que dura 4 minutos. Então, assim, no pior dia, eu treino 4 minutos e já dá para ser um bom treino, tá? Agora, no melhor cenário, eu vou treinar os meus 45 minutos de treino. Então, você precisa estabelecer o que é o seu aceitável e o que é o mundo ideal. Por quê? No pior dia, você faz o aceitável. Então, eu não aceito menos que isso. Se no seu pior dia, você trabalhou em algo que você quer trabalhar, você muda a forma como você encara aquilo. Você não tem a frustração de não ter feito, você tem a sensação de progresso, a sensação de vitória, que ativa o sistema de recompensa do seu cérebro e busca ter mais disso. E no dia que você estiver bem, que estiver com o tempo, que estiver animadão, você faz o mundo ideal. Então, estabeleça aí um limite entre mínimo aceitável e mundo ideal. Esse é o primeiro passo para você construir, criar a rotina de treino. Você tem ideia? Dentro do método corpo mental, da comunidade que eu tenho para os meus alunos, eles têm as aulas ao vivo comigo, que duram até 45 minutos, mas tem um módulo lá que chama Start 10, que são treinos de até 10 minutos. que é para justamente ajudar você nesse mínimo aceitável e mundo ideal. Beleza? Segundo pilar, segundo passo da construção dessa rotina de treino. Tira da frente. Então, para a maioria das pessoas que não tem uma rotina estabelecida, a melhor coisa é colocar o treino como uma das primeiras coisas que se faz no dia. Porque se você põe o treino como uma das primeiras coisas, é lógico que a chance de você não ir treinar diminui muito. Por quê? Os imprevistos que vão acontecer não vão te roubar o treino, porque você já treinou. Então, se você está querendo criar uma consistência, uma rotina de treinos, a melhor estratégia é você treinar pela manhã. Ah, dread, eu não gosto, não tenho um costume, não sei o quê. Você se acostuma, tá bom? E é uma estratégia que vai te ajudar a ter consistência no treino. Se você já tem consistência no treino, beleza, você pode treinar a qualquer horário. Agora, estou falando para você, principalmente, que quer criar uma rotina de treinos. Tá bom? E o terceiro passo, facilite o processo. Esse é o ponto. Gente, se eu quero facilitar um hábito, uma rotina, eu tenho que simplificar ela. Então, por exemplo, eu durmo já com a roupa que eu vou treinar. Assim eu não preciso acordar, me vestir e tudo mais. Essa é uma possibilidade. Segunda possibilidade, o treino que eu entrego, por ser online, quebra muitas barreiras, porque a pessoa só precisa levantar e clicar no link do Zoom e entrar. Né? Então, agora, se você treina em academia convencional, treina numa academia perto de você, ou na academia do seu condomínio, ou treina com um treino online, que vai facilitar o processo. Tá? Então, a ideia aqui é você diminuir as barreiras para você treinar. Então, se você acorda e precisa arrumar, aí precisa fazer um monte de coisa, você tem mais dificuldade de implementar essa rotina. Agora, se a rotina é simples, é muito mais fácil de você implementar. Então, recapitulando os três passos para você construir a rotina de treinos. Primeiro passo, definir o mínimo aceitável e o mundo ideal. Segundo passo, se possível, tira da frente e coloca o treino como a primeira coisa que você faz no dia. Terceiro e último passo, facilite o processo. Ou seja, mentalize qualquer passo a passo que você faz até treinar e tenta facilitar esse processo tirando as barreiras da frente. Faz sentido? Me diz aqui o que você achou desse vídeo, o que você achou desse novo quadro. Deixe o seu comentário e possíveis perguntas, que eu vou selecionar algumas para trazer aqui. Tá? Curte esse vídeo, compartilha com o maior número de pessoas que você puder, assim você fortalece o canal. E tamo junto. A vida é um treino. A vida é um treino.